E esse vídeo é uma recomendação do quadro original Everything Wrong With do canal CinemaSins. Você pode conhecer o canal original dos pecados pelo link na descrição, assim como suas variações que contam sobre séries, jogos e até músicas. Você tá de sacanagem que já denunciou de primeira? Pô, deixava o telespectador ver por conta própria. Eu tava achando que era algum fugitivo da Receita Federal. Mas roteirista tem uma mania de colocar essa frase no fim de uma apresentação, não é? Eu não sei o que passa na cabeça deles. Provavelmente alguém escreveu isso inicialmente como uma forma de deixar sugestivo que a personagem principal ia morrer. Mas do tanto que essa porcaria foi se repetindo, ninguém mais sabe pra que diabos alguém fica escrevendo E essa é a minha história no fim do capítulo de uma anotação. Então pô parar de drama, chega disso. Meu Deus, não tinha uma prótese dentária pra simular uma presa de vampiro, não? Eu devo conhecer umas 10 pessoas que têm presas iguais a essa. Isso não espanta ninguém, não. O vampiro comeu o cara e levou-lhe pra mata, pra daí jogar o corpo do cara em cima do carro e assustar a mulher, pra daí sim avançar nela? É meio exigente pra matar alguém, hein? Querido diário, hoje vai ser diferente. Tem que ser. Eu vou sorrir e será um sorriso convincente. É regra de toda a história que envolva o vampiro ter uma menina gótica? Não serei mais a garotinha triste que perdeu os pais. Eu serei a clichê da personagem acometida por algum trauma passado e que usará isso como recurso para explorar o sentimentalismo do roteiro voltado ao público adolescente. Eu também me sinto assim, galera. As pessoas não sabem a dor que eu carrego por baixo do meu sorriso. O vampiro poderia estar trabalhando, caçando suas presas em outro lugar, batalhando com algum lobisomem, etc. Mas no lugar disso, ele tá perdendo o tempo dele em um colégio. Até porque ninguém vai estranhar o aluno cujo histórico consta que ele anda cursando o mesmo período há décadas e ainda parece ter a mesma idade. Está faltando a carteira de vacinação e nós precisamos do histórico. Por favor, olha de novo. Você pode ter enganado essa mulher, mas supõe que vai refazer esse trabalho em toda a gestão da escola? O clichê de dois pombinhos se esbarrando. E é claro que Helena, como toda boa personagem pré-emo diferentona clichê, precisa mostrar o quanto ela é fora do padrão estudando em um cemitério. Nossa, Helena, como você é gótica. Me adiciona, Norcote. Querido diário, eu sobrevivi ao dia de hoje. Eu devo ter dito, estou bem, obrigada. Umas 37 vezes, nenhuma era a verdade. Tá bom. Oi, ave. Vai se tratar, menina? Você tá de sacanagem que nessa série também tem isso, da menina que não sabe correr e se meter a cara no chão. Não dá pra simplesmente fugir de forma retilínea não, minha filha. Você esqueceu como se anda? Tudo bem? Você tava me seguindo? Não, eu só vi você cair. E por acaso você tava passando pelo cemitério? Eu vim visitar, tenho parentes aqui. Ah, nossa, que indelicadeza. Será que tu acreditou nisso? Não tinha ninguém na porra do local que você tava? Muito menos aí. Aí o doidão simplesmente saiu correndo de onde ele tava pra se encontrar contigo depois de ver você caindo. É a mãe da Bela Swan aí, ó. Esses momentos de silêncio não são constrangedores pra essas personagens, não? Elas ficaram sempre olhando por mais de 5 segundos sem dizer nada. E outra, vamos lá. Além do cara simplesmente aparecer do nada, ele fica parado te observando que nem um maníaco do parque. Qual o problema dessa menina? Corre, guria! É melhor você ir. Cuida disso aí. Ah, não. Não é nada. Gente, aparecendo e sumindo do nada. Deve ser algo natural na sua vida, né, minha filha? Tudo que mantive escondido em mim, rapidamente veio à tona. Simplesmente não consigo resistir a ela. Isso aqui não é um pecado, apenas uma observação? Gente, que control C que a Stephanie Meyer fez aqui, hein? Desculpa, eu já ia bater. Eu queria me desculpar por ter sumido daquele jeito. Eu sei que foi esquisito. É, e por isso eu vim até sua casa pedir desculpa e entregar o diário que você deixou no chão. Até porque eu não poderia fazer isso na escola, uma vez que a gente é da mesma sala. Achei que ia querer isto de volta. Ah, eu devo ter deixado cair. Obrigada. Não se preocupe, eu não li. Como é que você sabe se é uma coisa que você pode ou não ler sem ler primeiro? Não tem nada aí na capa escrito que é um diário de alguém. Tu deu uma fuçada de leve sim, rapaz. A batalha de Willow Creek aconteceu no fim da guerra, aqui em nossa Mystic Falls. Quantas foram as baixas desta batalha? Que merda de pergunta é essa? Mano, dei o pena dos alunos nas provas desse cara. Aliás, acabei esquecendo de mencionar o clichê mais típico das séries norte-americanas, principalmente nessa época. Os adultos no ensino médio. Boni! Oi. Definitivamente esse cara deve correr quando ela vira o rosto. E porque raios e ninguém ali estranhou um cara se aproximando tão rapidamente da garota. Após essa guria discutir com dois rapazes, ela se manda por um caminho na floresta contrário ao lado que eles vieram. Agora olha comigo, me fala se uma pessoa em sã consciência anda por uma banda dessa. Cadê o senso, meu pai? Eu acho que o vampiro tem mais o que fazer do que matar logo de vez. Faz o que você tiver que fazer. Eu só quero que você saiba que eu ainda acredito em nós. E eu não vou desistir da gente. Desde 2009, ensinando aos adolescentes como ser trouxa. Jeremy! Onde é que você tá indo? Eu não quero ouvir! Como diabos eles não viram esse corpo antes? Ele tava de frente e a lua claramente tava iluminando a área que a guria tava. Abre! Abre! Seu pedido é uma ordem, madame. Recebo bem o dia. Porque eu sei que vou vê-la de novo. Que vou vê-la de novo. Ai, que bonitinho. Eles se amam tanto que compartilham até o mesmo script. Não pode ficar aqui, filho. A hora de visita só começa às nove. Então como raios ele tá aí? Ah não, para tudo. Vocês não tem uma recepção pra dizer às pessoas o horário de visitas? Ou todo mundo entra e sai nesse hospital sem ninguém pra registrar? Sério, esse cara aparecendo e desaparecendo do nada tá muito ridículo. Diga-me você, se você fosse a merda de vampiro, por que caralhos você ia ficar usando uma porcaria de poder de super velocidade ou teletransporte, sei lá, pra ficar se locomovendo e consequentemente chamar a atenção? E por que em infernos não tem uma alma humana que testemunha esse cara saindo voado de um ponto pro outro? Porque a Helena não tá olhando, mas o resto do mundo sim. Ou o vampiro apaga a memória ocular do resto do mundo. Ah, vá, se fuder. Depois de Jeremy estranhar o comportamento de Vicky, ele olha para trás sentindo a presença estranha de um rapaz. Agora eu te faço uma pergunta. O que diabos ele viu se o cara tava de costas e no escuro? Ah, não. É que ele estranhou que era o Stefan. Pois então eu volto a repetir. Como caralhos ele viu alguma coisa sendo que o cara tava de costas e sem iluminação? Poderia ser qualquer pessoa, mas é claro que o roteiro tem que empurrar que o Jeremy viu algo de estranho e uma pessoa se afastando do quarto, dentre tantas outras. Pra assaltar é só um sopra, hein? De todos os filmes de vampiro que eu assisti e me baseando também nos livros que já li sobre a mitologia, eu posso assegurar firmemente que Jansom Holder foi um dos poucos atores que conseguiram incorporar com tamanha excelência a personagem. O seu estilo, personalidade e esse olhar de manico nato o elegem naturalmente o incrível intérprete para o papel. Como eu sou honesto, menos cinco pecados por conta de sua atuação. Esse guri realmente vai ficar o resto da temporada fazendo esse papel de trouxa indo atrás dessa menina? Tira ele daí, vou acabar dando um soco nele. Ele me falou da sua ex, Catherine. O que ele disse? Que ela te magoou. Não, ele não disse isso não. É, Catherine, a namorada dele. Oh, ainda não tiveram uma conversa estranha sobre os ex. Ou talvez ele não quisesse que você pensasse que ele ainda está na dela. Todos sabem como esses relacionamentos acabam. Eu entendo. Irmão complicado? Igual. Ex complicado? Igual. Muito complicado pra pensar em começar a namorar? Tudo igual. Tudo bem. A gente se conheceu e conversou. Olha, foi ótimo. Mas aí o sol nasceu e tudo voltou ao normal. Ah, para de drama, menina. Pelo amor de Deus. Ele nem disse que estava afim dela ainda. E todas essas desculpas que você deu não são razões claras de que a pessoa não está afim de ter um relacionamento. Você deixa entender que o fato dele ter uma vida minimamente parecida com a sua te faz compreender a razão pela qual ele não quer se aproximar. Primeiro, nem você que supostamente entende a vida dele está de fato se abstendo de ter um romance. Até porque você demonstrou claramente que quer ficar com ele. Segundo, se ele está do seu lado até agora, alguma coisa ele quer. Então para de chororô, guria. Não tem nada a ver com o que você pensou. Aí, eu vi você no hospital ontem. Viu, porra, não, mas não tinha como você ter visto nada, tá? Para de exagero o roteiro. Ninguém na praça viu isso aí? É engraçado como eles tentam retratar a Helena como uma menina que depois de sofrer um trauma com a morte dos pais, ela consegue entender todo mundo. Chegando até a dar conselhos pra tia sobre como cuidar dos sobrinhos. Querida, o seu problema não tem nada a ver com os outros. O cara rodou a rua inteira só pra chegar na guria. Mas os meus motivos não passam de desculpas. O que eu tô fazendo é me esconder da verdade. E a verdade é que eu tô com medo, Stefan. Eu tô com medo de me deixar ser feliz por um momento. E aí o mundo inteiro desabarra e... Ah, pelo amor de Deus, adiciona o cara logo no MSN. Pera aí, mas o sutiã dela não era dessa coisa no episódio anterior? Vampiros que dormem. Helena não estranha que Stefan virou igual um raio pra pegar bola. Aquela jogada foi incrível. A Segunda Guerra Mundial acabou em... Será que alguém pode me dizer? Peel Harbor. A queda do muro de Berlim. Ato dos direitos civis. Assassinato de John Kennedy. Martin Luther King. Lincoln. Roe contra Wade. Esse professor se formou onde? O curso inteiro dele é ensinando aos alunos a decorar datas? É uma pergunta tão idiota que esse cara faz, meu pai do céu. Na verdade, senhor, foi em... 53. Alguém olha, rápido. Meu Deus, que cena ridícula. Pra lembrar de tanto acontecimento histórico é de boa, né? Mas quando se trata da própria vida, ele tem que recorrer a um diário. Eu não entendo direito. Eu fico vendo o 8, 14 e 22. Não é esquisito. Eu acho melhor você jogar na loteria. Mas isso é verdade. Por que você não joga na loteria? O avidente tem um poder limitado quando a questão é dinheiro. Vidente de bosta. É engraçado que o Stefan tava fazendo todo um suspense pro Damon não chegar perto da Helena, mas aqui parece que ele tacou um foda-se e deixou os dois conversarem sozinhos. Só tinha esse cara no elenco pra atuar como professor. Colocaram ele até pra treinador. Helena não fica com raiva por conta do susto e esses guridão, não? Nossa, que susto. Você me quer. Como é que é? Eu te entendo. Você se sente atraída por mim. Pensa em mim mesmo quando não quer pensar em mim. Aposto até que sonhou comigo. Ah não, sério. Sério. Mesmo que ela de fato esteja interessada nele e tal. Como que um cara me chega assim na pessoa e diz isso? Mano, que vergonha. Como descobri onde eu moro?